Branco, isto hoje foi um jogo em que a vossa equipa teve duas atitudes distintas. Na primeira parte ainda conseguiu dar algum equilíbrio ao jogo e teve uma oportunidade de desmarcar. Na segunda foi uma equipa completamente desorganizada, quase que eu diria banalizada pelo adversário. Efetivamente foi assim. De qualquer maneira é preciso não esquecer que a nossa equipa não tem rotina de jogar este tipo de futebol. É necessário também frisar que estamos no escalão de veteranos e enquanto houve um bocadinho de pernas ainda conseguimos aguentar. Depois naturalmente a mais-valia do adversário, que era manifestamente superior a nós, veio ao de cima. Como não há equilíbrio na equipa, quando se fazem depois as votações o resultado ressente-se. O problema é esse. A gente sabe que a equipa do Clube de Sargentes da Armada não é uma equipa que esteja habituada a jogar futsal. Uma equipa mais estalhada para o futebol de onze. Mas o que é que tu pensas da vossa participação aqui neste torneio? O que é que achas do torneio? Explica lá. Em termos gerais, o torneio, para já, eu sou suspeito porque tudo o que seja de esporte, para mim é bem-vindo. Eu acho que está a correr muito bem e nós, dentro daquilo que era espetável, sem nenhum treino, sem nada, acho que estamos a ser excelentes porque apesar do resultado, é a minha convicção que de jogo para jogo, e este é o terceiro jogo, se fôssemos agora fazer o visionamento das imagens do primeiro jogo, veríamos que melhorámos significativamente. Portanto, parece-me que estamos em crescendo. Pode ser que para o ano, com outra preparação, as coisas funcionem melhor. Obrigado, Branco.